Férez a ti e nunca o outro, quando trabalha com amor de forma indigna. A forma indigna de um amor é uma paulada, se não uma martelada e uma machadada de Xangô na cabeça de todo aquele que pensa que está levando vantagem. Um trouxa, uma trouxa, que um dia aprende, um dia aprende, aí não é infeliz, a cabeça fica perdida, e outras engenharias que o próprio astral resolve, e aí se fantasia na matéria muitas vezes, achando que tem tudo. Tudo é equacionado, espesinhado, qualificado e quantificado pela suma energia astral. Quem corrompe a alma, corrompe toda a vida, e corrompe toda a herança das coisas essenciais. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais lhe será acrescentado. O contrário, tudo lhe será tirado. Até mesmo a felicidade. Assim é caô, Xangô. Salve os ancestrais orixás, aos quais filho da luz bate cabeça e agradece por essa digna luz. Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.